Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antonio Júnior e hoje eu quero orar com você, hoje eu quero interceder pela sua vida, eu quero também trazer uma palavra que vai mudar o teu coração e a sua maneira de enxergar a vida. Eu sei que todos nós temos passado por problemas, por lutas, a vida não está fácil pra ninguém, mas quando nós buscamos a palavra de Deus, a vontade do senhor em primeiro lugar, então nós conseguimos vencer este mundo e a Bíblia diz no livro de primeiro João que a única coisa que nos faz vencer este mundo é a nossa fé no filho de Deus. Então, nós vamos orar, nós vamos clamar a presença de Deus juntos, tenho certeza que a mensagem de hoje vai te tocar muito, amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias eu tenho colocado mensagens de fé, orado por você, então me acompanhe nesses três vídeos todos os dias, ok? Mesmo que você não tenha tempo pra assistir a mensagem da tarde, depois a noite você pode pesquisar por pastor Antonio ou então clicar na minha foto e você vai ver o vídeo que eu coloquei naquele dia, ok? E desde já eu quero agradecer a todos que têm acompanhado comigo todos os dias, aonde eu tenho ido, as pessoas têm comentado que estão orando junto comigo, as pessoas querem contar do que Deus está fazendo na vida delas e isso me alegra muito, esse é o pagamento que eu tenho, é a recompensa por esse trabalho e hoje eu estava aqui orando e eu estava meditando na palavra e me veio uma passagem que está no Salmo cento e três, o versículo quinze e o dezesseis, olha o que diz, a vida do homem é semelhante a relva, ele floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Olha isso, irmãos, aqui está dizendo que a nossa vida é passageira, uma hora estamos aqui na terra, outra hora já não existimos mais, pelo menos aqui nesse plano terreno. Então, eu senti no meu coração hoje de falar com você sobre a importância da vida. A vida, irmãos, é uma dádiva de Deus, é um bem, o bem mais precioso que nós temos. Deus é a fonte de toda a vida e sem ele nós estamos perdidos e espiritualmente mortos, porque a Bíblia diz que por causa do pecado que foi gerado através de Adão e Eva, todo esse pecado, ele corrompeu a vida aqui na terra. É por isso que quando você acorda, você já vê notícias, notícias ruins, daquilo que o diabo tem feito, porque o próprio Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo, nós vemos também tragédias, desastres naturais, parece que o mundo está em desordem, isso porque o pecado corrompeu tudo, mas graças a Deus, nós não estamos desamparados. Jesus, ele veio para nos libertar do poder da morte, nos oferecer a possibilidade de termos uma vida eterna perfeita ao lado dele, onde não haverá dor, sofrimento e ele mesmo vai enxugar todas as nossas lágrimas. Então, se você hoje, meu querido irmão, você tem passado por lutas e isso te faz sofrer, te tem deixado desanimado, abatido, saiba que Jesus é o único que pode te socorrer, não é religião, não são as pessoas, mas o único que pode colocar uma paz que excede todo o entendimento no seu coração, se chama Jesus Cristo, amém? E então, quando você crê que Jesus é o filho de Deus, que morreu na cruz em seu lugar e ressuscitou ao terceiro dia, você é salvo, você precisa então fazer esta oração de entrega, abrir o seu coração e falar, Jesus, eu te convido para fazer parte da minha vida, Jesus, venha ser o meu senhor e salvador, eu me arrependo dos meus pecados. Então, neste momento, o Espírito Santo de Deus vem habitar no seu coração e é ele que vai te ajudar todos os dias a caminhar com Jesus, amém? E voltando aqui ao assunto, nós estávamos falando do quanto a vida é passageira. Essa passagem que nós lemos do Salmo cento e três, ela fala exatamente sobre isso, sobre a morte. A morte é algo que nós não gostamos de falar, nós evitamos falar sobre isso o máximo que a gente pode, mas é algo que nós não podemos evitar. Então, falar sobre a morte não é ser pessimista, é ser realista e eu sei que a maioria de nós tem medo não somente da morte, mas também da morte dos nossos amigos, dos nossos pais, das pessoas que nós amamos. Isso tudo nos deixa ansiosos, preocupados, porque nós gostamos e queremos estar pra sempre com essas pessoas e por isso nunca podemos achar que a vida é somente aqui nessa terra. Jesus foi nos preparar um lugar muito melhor e nós devemos orar todos os dias então pelos nossos familiares pra que eles tenham um encontro com Deus e que eles se arrependam dos seus pecados. Então, se você é essa pessoa que tem se entristecido, tem ficado muito angustiado por ver que as pessoas ao seu redor eh ou estão chegando ao final da vida ou então estão muito doentes ou então simplesmente você tem medo de perder elas, saiba que está na hora de você colocar algumas coisas em práticas. Eu vou te mostrar aqui cinco coisas que você deve fazer pra que você acalme o seu coração e não perca a sua fé, ok? A primeira delas é que você deve clamar a Deus para que ele te ajude a aceitar a morte como algo inevitável. Deus sabe de todas as coisas e o nosso tempo aqui na terra cabe somente a ele, amém? Se você preocupar com algo que está fora do seu controle, isso vai roubar a sua paz e a sua alegria. A segunda coisa que você deve fazer é viver intensamente cada momento ao lado dessa pessoa. Se você soubesse o dia exato que o seu parente, o seu ente querido vai partir, o que você gostaria de fazer por ele ou por ela? Então, dedique mais tempo a essa pessoa, orem juntos, trate essa pessoa com carinho, diga com mais frequência que você a ama e isso vai te trazer também muita alegria, amém? A terceira coisa que você deve fazer é não perder o tempo que vocês tem juntos brigando e discutindo desnecessariamente. A Bíblia diz que nós devemos fazer de tudo para manter a paz com todos, se possível, né? Tem muitas vezes que nós queremos a paz, mas a outra pessoa não quer, mas o que depender de nós, devemos sim ser pacificadores, buscar ter um momento de comunhão, viver bem com essas pessoas. Então, por favor, não perca tempo brigando, discutindo, ore por essa pessoa, peça que Deus abençoe ela e pare com essas discussões, ok? A quarta coisa que você deve fazer é se esforçar ao máximo pra que essa pessoa esteja aos pés do senhor. Então, ore com ela, fale do amor de Deus assim que você puder, peça pro senhor colocar oportunidades no seu caminho pra você falar das mudanças que Deus tem feito, falar de Jesus e eu tenho certeza que a palavra de Deus não voltará vazia, amém? A quinta coisa que você deve se lembrar é que a pessoa que você ama tanto também é amada por Deus. Antes de você ter um carinho especial por ela, antes de você desejar tanto bem pra ela, saiba que Deus a ama muito. Antes dessa pessoa nascer, Deus já tinha planos pra ela. Então, saiba disso, meu irmão, por mais que você queira cuidar dessas pessoas, Deus, ele cuida melhor do que todo mundo. Deus, ele sabe como tratar com uma pessoa, muitas vezes a gente quer fazer tanto bem pra aquela pessoa que a gente se esquece que Deus está no controle de tudo, nós esquecemos que Deus é o dono da vida, amém? Então, faça tudo isso que eu te falei, ore mais por essas pessoas, busque demonstrar amor enquanto você pode, depois não adianta, depois que a pessoa já partiu, aí não adianta fazer mais nada, porque nem orar pelos que já se foram, não podemos fazer isso, a Bíblia diz que isso é proibido, você não deve orar por aqueles que já partiram, porque existe uma grande barreira entre os vivos e os mortos e aqueles que estão do lado dos mortos não podem voltar, eles não podem ouvir a nossa voz, não podem receber nossas orações, eles estarão diante do julgamento do senhor e eles serão julgados para ir para o céu ou para o inferno e aí nós não podemos fazer mais nada, por isso, enquanto você pode, ore, interceda, peça pra que Jesus tenha misericórdia dessa vida, assim como ele tem de você e principalmente, dê um bom testemunho de um cristão, de alguém que foi transformado por Deus, amém? E agora eu quero fazer uma oração, se você puder, você vai fechar os teus olhos e nós vamos orar por essas pessoas e pedir que o senhor nos ajude a lidar com a morte, que o senhor nos ajude a aceitar os planos dele pra nós. Muitas vezes nós não vamos entender o que Deus fez, o que Deus está fazendo, mas nós podemos aceitar e isso acontece quando o senhor toca no nosso coração e nos dá a paz, amém? Então, vamos orar, fecha os seus olhos e vamos falar com o senhor. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, muito obrigado, senhor, porque cada dia é uma dádiva, cada dia é um presente do senhor pra nós. Oh meu pai, quantas pessoas não estão aqui mais ao nosso lado, quantas vidas tem se perdido dia após dia, mas nós estamos aqui, senhor, aos teus pés, clamando pela tua presença, para que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Oh meu pai, eu te peço agora em favor dos meus irmãos que estão sempre orando comigo todos os dias, de manhã, de noite, tem ouvido as minhas mensagens a tarde, senhor, eu peço, derrama de uma benção, senhor, sem medidas, sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família e em especial, meu pai, nesta manhã, eu peço que o senhor acalme os nossos corações, coloque uma certeza, pai, da vida eterna, que a gente possa estar firme com Jesus a tal ponto que os problemas não vão nos afetar, a tal ponto que o medo da morte não vai nos atingir, senhor, eu peço, abençoa os nossos pais, nossos avós, nossos filhos, nossos netos, senhor, todos os nossos parentes, nós colocamos eles nas tuas mãos, eu creio, meu pai, que o teu desejo é que cada um se converta, se arrependa dos seus pecados e siga Jesus, senhor, eu te peço, salva as nossas famílias, oh pai, não deixe que elas se percam pelo mundo, oh meu Deus, os nossos primos que estão aí perdidos no mundo, que estão satisfazendo os desejos da carne, tem misericórdia, senhor, não deixe que eles continuem no erro, não deixe que o inimigo continue enganando estas vidas, pai, oh Deus, traga salvação, abra os olhos espirituais de cada pessoa que está a nossa volta, Jesus, perdoe, senhor, os nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos e que o senhor, meu pai, nos faça pessoas cada dia mais íntimas do senhor, que a gente possa ter mais comunhão contigo todos os dias, oh Deus, que através dessas orações o senhor entre com providência também, pai, em todas as áreas da nossa vida, na área financeira, na área emocional, na área espiritual, social, oh Jesus, toma conta de nós, senhor, nós queremos caminhar contigo dia após dia, queremos estar firmes com o senhor todos os dias, é o que oramos e já te agradecemos por tudo que o senhor já fez e por tudo aquilo que o senhor ainda irá fazer, amém, glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso, até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente, um grande abraço.